É isso mesmo, a Lívia Rego, conforme já falamos aqui em outras oportunidades, ela é a coordenadora da Defesa Civil Municipal. Os primeiros atendimentos, assim de forma mais acentuada, vieram na madrugada do dia 13 para o dia 14, aqui na cidade de Teoflotone. Lívia, como é que foi a madrugada? Óbvio, né, sem dormir, só trabalhando. Nós fizemos alguns atendimentos, ao todo nós tivemos seis acionamentos na madrugada, nós cumprimos as vistorias nos locais, mas sem nenhuma grande gravidade, né? O local onde a gente teve uma maior intercorrência foi no bairro Freidimas, mas a Secretaria de Obras foi acionada também no mesmo horário em que a gente fazia a vistoria, o Secretário de Obras esteve no local e também já está providenciando os reparos necessários lá. Era um local já catalogado por vocês? Era, lá estava sendo realizada uma obra de contenção, uma obra fazendo gabião, justamente para segurar lá o local, mas não deu tempo de finalizar a obra, infelizmente, antes da chuva vir, e aí acabou causando uma intercorrência lá, mas sem muita gravidade, graças a Deus, sem pessoas atingidas. Vocês precisaram deslocar alguém, tirar alguma família da casa? É, a gente tirou essa família, essa família do Freidimas, ela já foi assistida pela equipe da assistência social, e aí foi ofertado o aluguel social para elas. Nós também temos uma ou outra oferta de aluguel social, que é na Vila Esperança, no bairro Vila Esperança. Então, já tinha casa reservada para isso? Não, o aluguel social é a pessoa que procura a casa que ela acha mais adequada. Nós temos a pousada do SESC, que também fica disponível, os quartos lá já estão equipados, nós fizemos uma vistoria técnica lá e equipamos com todo o material necessário para receber as famílias, mas essas duas famílias que foram encaminhadas para o aluguel social não quiseram ir para a pousada. A pousada já fica, digamos assim, pronta para receber as pessoas em caso de extrema urgência? Exato, a gente já deixa o local pronto para receber essas famílias com dignidade e conforto. Lívia, quantos milímetros aproximadamente caíram na madrugada do dia 14? Nas últimas 24 horas, a precipitação de acúmulo aqui foi de 59 milímetros. Para uma região naturalmente muito seca, né? Então, já é um bom volume. É, é bastante volume, mas graças a Deus ela também veio de forma contínua. Nós tivemos uma pancada de chuva aí por volta de uma e meia da manhã, mas a grande concentração maior, ela foi contínua, então deu tempo de escoar e tudo para não ter maiores gravidades. E sempre surpreendente, né, Nívia? Porque, na verdade, vem a informação de que pode ter o temporal, mas você nunca sabe se vem de forma mais extrema ou mais amena, é complexo, né? É complexo. A gente tinha já essa previsão, a gente já tinha soltado os alertas ontem de manhã, né? Sobre a possibilidade de uma quantidade, um volume bem grande, a gente estava estimando entre 30 e 70 milímetros, que foi o que realmente ocorreu, com 59 milímetros aqui na região, e agora é monitorar, né? E qualquer pessoa que precisar de atendimento da Defesa Civil, nós estamos à disposição, pode acionar a gente através do 33 988 54 69 46.